Olha, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte deu início ao processo de geração de mídias e preparação das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições municipais. Seguindo o cronograma de preparação para as eleições municipais, o TRE iniciou o processo de carregamento das urnas eletrônicas que serão distribuídas através de cada zona eleitoral. Todos os dados necessários para a votação são gravados inicialmente nas mídias para posteriormente serem instalados nas urnas eletrônicas que, ao final, serão lacradas. Nesta semana, do dia 23 ao dia 27 de setembro, nós reservamos no calendário eleitoral para a realização da nossa carga das urnas. A carga é um procedimento oficial previsto na legislação, previsto nas normas que regem o processo eleitoral e a gente faz sempre de portas abertas com data anunciada em edital previamente publicado e ficamos aqui aguardando a disposição de candidatos, partidos, OAB, Ministério Público, entidades em geral que desejem acompanhar e fiscalizar esse trabalho. Candidatos que, por algum motivo, tiveram suas candidaturas indeferidas na justiça eleitoral, Luiz Sérgio explica como será o procedimento através das urnas no dia da votação. Ele aparecerá na urna, ficará disponível para os eleitores, seus votos serão computados, mas ficarão aguardando o desfecho do seu recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que acontece é isso. Embora a candidatura seja indeferida, o candidato pode permanecer em campanha, até porque há instâncias recursais que podem reverter esse resultado, primeiramente no TRE e depois no TSE. Então, se o candidato acredita que tem chances de reverter, que é plausível a chance do seu recurso obter êxito, ele continua em campanha e vai ter o direito, sim, de continuar com o seu nome na urna e o eleitor poderá, sim, votar nele. Agora, ficará sabendo que esse voto poderá ser anulado caso a sua candidatura seja, em última chance, indeferida.